Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa que coletava malotes na TAM Express de Porto Alegre e ia seguidamente lá. E eu nunca me esqueço que tinha no hall de entrada um banner. Uma maneira assim que se destacava mesmo, né? Tinha ali um senhor de terno e gravata, um tapete vermelho e ao fundo um avião. E no canto direito, inferior, em letras quase imperceptíveis, estava escrito assim, a humildade é fundamental. Comandante Rolim. E eu ia seguidamente ali, passava, coletava e nunca falava nada e ficava pensando, não estou entendendo o que é essa imagem, né? O que é esse comandante Rolim? Por que esse homem está ali, de joelhos, arrumando o tapete? Aí um dia eu fui lá e perguntei para um funcionário da TAM, me perdoe, mas quem é esse comandante Rolim? Quem é esse homem que está aí arrumando o tapete? O que significa isso? Aí ele olhou para mim, né? Com muita paciência e ele disse, o comandante Rolim é esse senhor. E o comandante Rolim é quem fundou a TAM. Aí ele não precisou dizer mais nada, porque daí eu também não sou tão limitado, entendi. Ele, como fundador da TAM, ele não se sentia humilhado em ir lá arrumar o tapete vermelho para o passageiro dele adentrar a sua companhia. Ele não se sentia melhor que os outros, porque ele estava arrumando o tapete vermelho, ele de terno e gravata. E aí, é claro, a humildade é fundamental. Essa imagem eu nunca me esqueci e, infelizmente, eu nunca achei ela aqui no Google, porque essa é uma imagem que deveria ser reproduzida em vários lugares, como exemplo de vida, como exemplo de vida mesmo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque falta humildade na direção do Grêmio, principalmente pelo seu maior mandatário, que é o senhor Romildo Bonzan Júnior. Eu o conheci pessoalmente em Porto Alegre, numa reunião no PDT. Ele foi muito educado, muito cordial. Ele é uma pessoa bem reservada, pareceu-se muito inteligente também. Mas, nos últimos tempos para cá, ele está botando, botou tudo a perder. Todas as conquistas que nós tivemos, ele botou a perder ontem, com o rebaixamento do Grêmio. Mas mais grave do que isso, porque você ser rebaixado, é uma situação de vida. Mas, é, você vê que é um presidente que não tem foco. Vão manter as mesmas peças, um discurso completamente distante da realidade, e o torcedor do Grêmio sofrendo. E aí, como esse canal é um canal também que relaciona-se com política, evidentemente, não é um canal de torcedor, meramente, eu quero dizer o seguinte, Eu sei que, infelizmente, Romildo Bolzã não é um nome para ser governador em 2022. Infelizmente, o PDT não tem candidato. Eu também não votaria, com todo o respeito ao Edgar Preto, do PT, que eu tenho respeito, mas não me representa. Muito menos no Heinz, muito menos nesse Onix, e tampouco em outros tantos nomes por aí. O duro é que, para governador, eu não tenho ainda ninguém que eu possa dizer me representa. Eu tenho um pré-candidato à presidência, que é o Ciro Gomes. Mas, para governador, ainda há uma incógnita. Nem mesmo Beto Albuquerque eu tenho, vamos dizer assim, convicção em votar em Beto Albuquerque. Porque não tem nomes, não tem. Infelizmente, o Rio Grande do Sul vive uma crise política do tamanho do Brasil. E, infelizmente, nós não temos pessoas que nos representem de fato. E isto é uma situação em que as pessoas, ao não se sentirem representadas, elas acabam caminhando para a abstenção, para o voto nulo. E aí tem um manto de babaca que fica criticando e criminando as pessoas. Quando, na verdade, deveria se entender por que acontece isto. Se isto é um erro, é um erro que tem, sim, uma origem em alguma ação anteriormente equivocada. Ou seja, a falta de formação de quadros políticos, por parte dos partidos políticos, e por parte da sociedade como um todo, que adora palpitar, mas que não quer também se comprometer com a comunidade. Então, não adianta você, do outro lado, também reclamar que há uma crise política, e ela há, ela existe, ela é evidente, se também você não quer dar a cara a tapa, muitas vezes. Então, tem uma crise de valores, no fundo de tudo, que gera essa crise política. E me falta, né, dizer, ainda, que o senhor Romildo Bousan, pegue a sua nota, que o senhor fez aí, pegue todas as suas desculpas e toda esta gente, e pegue a decência e peça para sair. Deixe o Grêmio, deixe o Grêmio na mão dos gremistas. Se o senhor realmente é gremista de verdade, em honra e memória ao seu pai, o senhor entregue o seu cargo, entregue a presidência do Grêmio, deixe nas mãos dos gremistas, porque o Grêmio precisa estar na mão dos gremistas, e não na mão de um vestiário mequetrefe, que provou por A mais B, ontem, que poderia não ter rebaixado o Grêmio. Mas, como o senhor se ausentou como presidente, como a diretoria se ausentou, enquanto colegiada no futebol, por gente que não entende do métier, bom, meus caros, o resultado está aí. E a conformidade do Desmulto, nosso é isto, nós sabíamos que não íamos cair. Mas a nossa indignação se dá é que nós não queremos nos tornar, com todo respeito, um cruzeiro que permaneça na Série B por mais de um ano, ou por anos a fio. Nós não queremos isto. Portanto, respeite a torcida gremista, respeite a nossa dor, respeite o povo do Rio Grande do Sul e peça para sair. E, por favor, não tente concorrer a nada, porque o povo do Rio Grande do Sul não vai acreditar num presidente arrogante, que este presidente arrogante do Grêmio possa ser um governador que possa fazer as transformações num Estado que precisa de capacidade administrativa, mas também de gestores com humildade para encarar e enfrentar o povo gaúcho. É isto. Legenda Adriana Zanotto